Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei chegando com mais um vídeo pra vocês Meus amigos, estou aqui no portal Ônibus e Transporte que traz uma informação muito importante principalmente pra você, mulher pra você que viaja aí de ônibus o grupo JCA acabou de criar canal de suporte 24 horas para vítimas de assédio em ônibus olha que ideia maravilhosa o grupo JCA possui várias empresas coligadas ao grupo como a Autoviação 1001, a Catarinense, a Cometa dentre outras empresas o atendimento do SOS Bus é realizado via WhatsApp por equipe formada somente por mulheres logo após a vinheta eu trago a matéria completa pra vocês segura a onda aí, eu já volto Pois é meus amigos, o grupo JCA inova mais uma vez quando eu falo grupo JCA, estou falando aí na Cometa na Catarinense, na Autoviação 1001 e outras empresas mais o que que aconteceu? eles criaram um canal de suporte 24 horas para vítimas de assédio em ônibus após realizar um profundo estudo de mercado e pesquisas com os passageiros o grupo JCA, composto pelas viações Cometa 1001, Catarinense, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão criou o SOS Bus, um canal 24 horas para clientes que dentro do próprio ônibus e no decorrer da viagem com as marcas podem sinalizar situações de desrespeito ou importunação relacionada a assédio que ocorrerem sendo que as mulheres as principais vítimas desse tipo de desconforto o atendimento é feito via WhatsApp por uma equipe formada somente por mulheres entendemos que o nosso papel enquanto empresa socialmente responsável é viabilizar um canal de apoio, acolhedor e humano para rápida tratativa e solução das ocorrências que vierem a acontecer já que, infelizmente, casos como esses ocorrem todos os dias em diversos lugares as clientes também podem contar com o apoio de nossos motoristas que são treinados para lidar com situações adversas e prestar assistência às vítimas explica Renata Pedretti Pestana diretora de marketing e experiência do grupo JCA lançado em novembro do ano passado o número do WhatsApp é exclusivo para a tratativa desse tipo de evento e a equipe de atendimento é treinada para o acolhimento da cliente alguns dos protocolos adotados são o contato com o motorista para intermediação local e apoio com o acionamento dos órgãos competentes como as delegacias das mulheres além do acompanhamento para a continuidade de uma viagem segura se houver a necessidade de atendimento durante as viagens a comunicação será rápida e direta via WhatsApp poupando as passageiras de burocracias como baixar aplicativos específicos para obter o suporte após o contato toda a denúncia terá uma ação corretiva imediata complementa Pestana até o final de fevereiro todos os ônibus do grupo JCA estarão com adesivos com orientações e o número do SOS Bus a comunicação também está sendo divulgada nas televisões que ficam nos guichês nas rodoviárias e SMS previagem são enviados para os clientes saberem que o canal existe e está disponível a companhia reforçou também o posicionamento anti-assédio em seu manual de boas práticas e nos treinamentos dos motoristas que recebem recomendações de atendimento específicos para essas eventualidades o SOS Bus está disponível através do número que está aparecendo aqui na tela para vocês o DDD é 119-8975-3819 para você que é mulher vai viajar em um dos veículos do grupo JCA na Cometa na 1001 na Catarinense na Expresso do Sul e as outras empresas do grupo você pode salvar aí no seu celular esse WhatsApp caso você precise só você acionar ele durante a viagem que você vai ter todo o suporte necessário por hoje é só meu muito obrigado a todos muita paz, muita luz a gente se vê por aqui tchau pessoal